São 100 casas, onde também estivemos na Caixa Econômica e na CEMAT também pedindo a eles que dessem uma declaração que vão construir a rede futuramente. E ficou de pegarmos hoje essa declaração, alguém deve estar pegando essa declaração hoje e levando na Caixa Econômica. Só falta esse documento para que a gente possa estar aí, o Estado possa estar licitando, que não vai ser nós que vamos licitar. É o Estado que vai licitar, para que a gente possa estar licitando as casinhas. As casinhas serão construídas naquele terreno que nós compramos, já no nosso mandato, junto ao Parque do Cerrado. Salvo qualquer engano, parece que é Parque Buritis que chama lá. Então, essas casinhas, por obrigatoriedade do programa, tem que ser feita em conjunto. Então, as 100 casas serão construídas lá. E também na oportunidade, tivemos tratando esse assunto também, onde o encarregado desse setor nos garantiu, ou pelo menos nos abriu um horizonte, que nós podemos estar sendo contemplados com mais 100 casas. E essas sim, pulverizadas. Eu acho as casas pulverizadas mais interessantes. Porque às vezes a pessoa tem uma casa, já tem um terreno, já tem a casa. Uma casa, um casebre, uma casa, que são poucas em Altaraguaia, graças a Deus, contado com os demais municípios. Mas a gente poderá estar fazendo uma casa no fundo, e aí sim, depois, destruindo aquela casa que o cara mora hoje. Então, eu acho que essas casas pulverizadas, que a gente chama, é mais interessante. Pulverizadas são essas 60 que estaremos entregando até o final do mês, se Deus quiser. Então, viemos lá esperançoso que além das 100, que nós já vamos começar a construir, se Deus quiser esse ano ainda, apesar que esse ano é um ano atípico, que é um ano de política, se nós não tivermos começado a construção e com uma medição autorizada pela Caixa até 3 de outubro, até 3 de julho, só começa depois de janeiro. Então, por isso que a gente está acelerando, está em tanta Cuiabá, para ver se a gente desenrola essas questões. Mas estamos esperançosos, as 100, se Deus quiser, ainda começamos esse ano, e o ano que vem, se Deus quiser, a gente estará fazendo mais 100 casas pulverizadas aqui em Altaraguaia.